Estamos de volta trazendo mais informações do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E a forte chuva registrada nesta quarta-feira dia 1º, provocou alagamentos e causou transtornos em Piracaia. Nesta quinta, um dia após o temporal, equipes da Prefeitura atuam no rescaldo de estragos e auxiliam as famílias que ficaram desalojadas. O temporal, que teve início no fim da tarde e continuou durante a noite, provocou diversos alagamentos em casas e comércios, além de ter deixado veículos submersos nas vias da região central. Alguns moradores registraram os momentos. A floricultura já teve o portão e o carro arrastado, a loja inteira de... 1º, 2º, 1º, 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 2º, 2º, 1º, 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 2º, 1º, 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 2º, 2º, 1º, 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 2º, 2º, 1º, 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 2º, 1º, 1º, 2º, 1º, 3º, 1º, 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 1º. Mas onde está debilando, temまで de se estragostizando perguntar. Muito coisas dengançando. Agora o ent denkt, vamos sentindo, etc. Vou mandar para o Silvino. Tem que mandar, tem que mandar. Nossa, olha a floricultura. Muita coisa. Muita coisa. Gente, olha a situação. Nossa, velho.